Projeto Salmos Falando do Rei, Caminhando e Semeando Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege o simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos, das lágrimas e os meus pés, de tropeçar. Para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu cri, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. Nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia! Salmo 116 Louvem o Senhor, todas as nações, exaltem-no, todos os povos. Porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Salmo 117 Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças, porque me respondeste e foge a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos neste dia. Salva-nos, Senhor. Nós imploramos. Faz-nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus. Fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus. Graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmo 118 Projeto Salmos Para você ouvir e meditar Falando do Reino Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos Espalhe essa semente Inscreva-se Inscreva-se